Música Salso Brandão, alagoano, fotógrafo, professor e cineasta com vasta produção artística desenvolvida em mais de 50 anos de carreira. Considerado por muitos como um dos principais artistas de Alagoas, seu atual trabalho é a exposição Taramps, em cartaz no Sesc Centro. Significa um som e para mim também uma imagem que grita aos olhos de quem passa nas ruas. E eu ando hoje em dia prestando muita atenção aos muros, às inscrições, às manchas. Eu acho que os muros falam hoje em dia a mim como as paredes de um museu ou de uma galeria de arte. A exposição é uma coletânea de 38 fotos em preto e branco, tiradas por Celso nos últimos quatro anos, de grafismos produzidos por pessoas comuns em muros e fachadas de prédios em várias cidades do mundo. Entre elas, Nova Iorque, Paris, Berlim, Veneza e São Paulo. Além de fotos tiradas aqui em Alagoas, nos municípios de Pão de Açúcar, União dos Palmares e Maceió. Todas as cidades que eu passo, eu sempre reservo um tempo para fazer esse registro. Mas quando eu viajo, eu divido meu tempo entre os museus e as ruas, fotografando. A exposição Taramps fica em cartaz no Sesc Centro até o dia 15 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 12h às 6h da tarde. Legenda Adriana Zanotto